Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que esteja bom Hoje eu vim aqui Fubá Pra nós reagir aos aluguel que a turma Coloca aí pra alugar, e tem gente que tem Os lugares aí que eles alugam, mas que não serve nem Pra cativeiro de sequestrador, é umas Casas Fubá, que Deus que me perdoe, eles colocam Lá ainda, temos sacada, lá que vai ver um pedaço Da parede que caiu, grudaram lá aquelas redes De galinheiro, que é pra gente não chegar muito perto Cair lá na rua, e beijo, beijo, que eles alugam Como se fosse uma suíte, uma vez Eu fui alugar uma casa, por Deus do céu Fubá Cheguei na casa e falei, nossa, eu nunca tinha visto uma Casa pintada de preto, o moço falou assim, não, não é preto não É mofo, mas com a mão de cá Eu há de arrumar tudo, a minha renite seduzida Já chegou a mandar beijo na hora, eu falei, meu Deus Do céu, porque a pessoa que aluga Os seis que alugam a casa, Fubá Os seis que já não tem nem guarda-roupa, mas de tanto ir pra lá E pra cá, que tá ali só o esqueleto do guarda-roupa Tá tudo belenguedem, vocês sabem do que eu tô falando Ó, e eu já passei uma situação Gente, eu vou até contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Uma vez que eu morava em Sorocaba, Fubá, morava perto dos Zoológicos E eu morava num apartamento, mas não é apartamento chique Era assim, quatro andares, fora um armazém de baixo Alguma coisa que era fechada, nunca vi o que tinha lá dentro Devia ter um lobisomem peludo ali, querido Só que eu nunca vi a porta aberta E não era apartamento do chique Era quatro andares, mas pra subir lá na minha casa Que era a última de cima, era na escada velha A varize chegava a piriricar, querido Mas a bunda tava durinha Varizenta sim, mas com a bunda caída jamais E daí, Fubá, uma vez Nós fomos fazer uma festa de ano novo lá, né E convidei vários amigos Comecei a fazer a festa, comecei a fazer a festa Um dos nossos vizinhos tava sozinho Cada mulher dele saiu, foi pra família Por algum motivo ele tava sozinho ali Nós convidemos ele, falou Venha aqui festar com nós, ano novo E vem esse homem E esse homem bebeu, 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 bebeu Bebeu criou um gambá Sai a hora que eu vi, Fubá O homem tava só de cueca dançando no meio de mim com meus amigos Só de cueca dançando, dançando, dançando Eu ia e falei assim Não, é pouco ainda Peguei uma tesoura, Fubá Falei, meu amigo, vai lá e corte a cueca dele Nós quer ver o vasilhame Mentira Não, eu não queria ver nada, Fubá Mas eu mandei cortar a cueca Que tava pouco pra mim Foi lá e cortou dos dois lados da cueca A hora que eu fui ver o homem dançando pelado Com o meio do nosso, Fubá Pelado, pelado Do jeito que veio pro mundo Eu sei que no outro dia Esse homem se mudou de lá Eu não sei porquê Mas se mudaram de lá Mas por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque nós era muito bagunceiro Morava eu, morava uns quatro amigos Tudo junto Fora os amigos que vinham da rua Pra pousar lá Dia a dia, Fubá, que não tinham onde dormir Era quatro de comprido na cama Mais três de fianco por cima Parecia pau de fogueira E daí o que aconteceu? Um dia os vizinhos Todos os vizinhos que estavam morando lá Fizeram um mutirão Foram na imobiliária E falaram que não aguentava mais nossa bagunça O que que aconteceu, Fubá? O Marquinho chegou lá Quem viu meus vídeos de Sorocaba Conhece o Marquinho Sabe quem que é o Marquinho O Marquinho era o fiador da nossa casa E o Marquinho é rico, né? Ele pode enfiar as coisas E eu não tenho um gato pra mochar O rabo, coitado de mim Só o Marquinho podia ser fiador Mas o Marquinho ficou tão endemoniado Tão possesso Tão bravo Que ele chegou lá em casa Tinha até um xiz aqui na fonte dele Ele falou Vocês vão tudo se mudar daqui hoje Eu não aguento mais bagunça dos seis Não aguento mais a mulher da imobiliária reclamar Falei, Marquinho do céu Mas pra onde nós vamos? Ele falou Não sei, vocês vão subir daqui hoje Falei, Marquinho, mas não tenho onde pôr as mudanças Falou, tem um caminhão lá fora já esperando Marquinho era desse jeito Daí meus amigos que estavam lá na casa Que não moravam lá Mas viviam posando lá Comendo as comidas Dizem que estavam todos juntando os panos de bunda E eles falaram Ele falou Não, vocês não vão embora ainda Vocês vão ajudar a bardear a mudança Vocês não gostam de ficar aqui posando Dormindo, comendo Vocês vão bardear a mudança Marquinho bravo, bravo, bravo Falou Daqui não sai ninguém Enquanto não bardear a mudança Por mudança Eu não quero que fique uma agulha nessa casa E foi nós Bardeava, bardeava Descia com geladeira Descia com mesa Descia com sofá Descia com roupa Descia com desespero Gente do céu O Marquinho já tinha arrumado outra casa pra nós Na hora que nós entramos dentro da casa Nós colocamos tudo nos móveis Começou o batuque E começou o batuque E começou o batuque Na hora que nós fomos ver Por cima do muro o fubá Era uma casa Eu não sei se era a casa de umbanda De candomblé De macumba Eu não sei o que que era Que a turma batendo naquele batuque E o povo girando e gritando Com um turbante Girando e gritando E eu falei Meu Deus do céu E os meus amigos Que não tinham respeito Começaram a rebolar No ritmo da batida do tambor Eu falei Meu Deus do céu Eu falei Jesus Cristo Eu vou colocar nosso nome na boca do sapo Eu não sei que religião que eles eram Liguei pro Marquinho Falei Marquinho não pode ficar Que ele pode sim Você já me atrasanou demais Falei Marquinho nós não podemos Que estão batendo o tambor aqui E a turma tá rebolando Gente Era uma tristeza E o Marquinho falou Vocês vão pra outra casa Daí o Marquinho chegou lá Pegou todo mundo Fez bardear todos os móveis Pegou o caminhão de novo Eu que tive que pagar o caminhão Colocou todos os móveis em cima do caminhão A mulher da imobiliária Já tava por aqui com nós Arrumou outra casa E enfiamos todos os móveis Dentro da casa Fubá do céu Uma coisa ruim 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 Que tinha dois quartos num cômodo Uma cozinha pra fora Outro quarto lá do outro lado Se abrisse a porta do meu quarto Dava de frente pra janela De uma academia Quer dizer A gente não podia nem dormir de baby doll A vontade Que a turma da academia Vem Ainda mais se o baby doll fosse furado Eu sei Fubá Que era uma casa Tão aí Tão numa situação Que a porta abria direto pra rua Era uma rua movimentada Perto de um bar Um dia nós deixamos a porta aperta Entrou um beldo lá dentro E pra arrancar esse beldo Lá de dentro Fubá Não havia o que fizesse beldo Sair lá de dentro E nós dentro daquela casa Aquele nervo nós passamos Naquela casa Foi com muito custo Nós enchemos um copo d'água Fomos lá na rua Falar uma brinqueira pinga Pra atrair o beldo Olha Quem aluga a casa Fubá Passa por causa da situação Qualquer hora Eu conto uma situação Que eu já passei em casa alugada Mas hoje nós vamos reagir Aos cativeiros Que a turma põe pra alugar Na internet Que põe pra alugar do jornal Põe pra alugar em qualquer lugar Nossa Já deu quase um vídeo inteiro aqui Antes de começar a reagir Fubá Se inscreva no canal Vou ficar longe de feliz Se você reagir Se reagir não Se você se inscrever Reage também se quiser Então assiste clandestino Viu chaguarada Quem já se inscreveu Aperta o joinha Pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entruxar mais vídeo No celular dos seis Querido Aperta o sininho também Pro YouTube A avisar quando tem vídeo novo E vamos aqui reagir A jaula da macaca Que a turma põe pra alugar Eu tive a ideia de fazer o vídeo Pra acabar desse cômodo aqui Olha gente Que banheiro que é esse Se você vai mijar Você vai de frente Se você vai fazer o número dois Você vai de ré Se você vai vomitar Você vai de frente Se você vai mijar E dá vontade de fazer o número dois Você volta de ré Você vem que nem o Michael Jackson Com a marmota Quase saindo do buraco Fazendo assim ó Que nem galinha Quando vai botar o ovo Como que faz aqui gente do céu Se você chegar aqui Com dor de barriga Você sai com as pernas tatuadas Mas olha Olha o que tá escrito aqui Alugo kitnet imobiliado Eu só tô vendo um vaso Deve ter um caibro ali dentro Já pra ser um móvel A mais né Valor 800 real Observação Não aceita cachorro Dependendo da raça do cachorro Nem cabe ali né Não pode ter reinite Nem sinusite E evitar respirar alto Quer dizer Nessa já tinha rodado né Ai eu tô com até a minha tosse Criança Se falar alto Pagar multa Quem vai fazer Abordaçar as crianças Não tem garagem Então não aceitamos Veículos parados na frente Ali vale massa Se entrar um patinete né querido E pra voltar Tem que voltar de ré ainda Não pode beber E nem fumar Imagina Desaforo Melhor morar na cadeia né Que pelo menos na cadeia Já tem pra fumar E eu também não beberia Nem fumava Porque se você acabou De fazer o número 2 Tá ali o gases ainda Sem acender o fosso Estoura Pode somente 6 descarga no vaso sanitário Mais que isso Paga essa E tem que pagar Agora imagina Se você tá fazendo o número 2 Você tem que dar descarga Você coloca a mão pra trás Você não consegue achar a cordinha Você tem que ir andando pra frente Esperça a venda no certo Pega a cordinha Dá a descarga Fecha a tampa Em volta de ré Não pode entrar Depois das 22 horas Não pode escutar São alto E nem TV Depois das 23 horas Eu acho que é por causa Desse cômodo Que já foi inventada A televisão fininha Que aquelas bundudas sharp Que você colocava o copo Na hora da oração em cima Já não cabe ali Não pode levar terceiro Para dentro da kitnet Agora pergunta se alguém vai querer ir Você chama a visita A visita fala assim Nossa Depois do corredor Que é a sua casa Você fala não Esse corredor que é a minha casa Lá no final tem um vaso E não é de flor querida Todas as luzes Tem que permanecer Apagada depois das meia noite Que é pra não entrar O lobisomem né querida Se o lobisomem entrar ali Ele fica louco O lobisomem que não consegue Andar pra trás Como que faz Vai ser só choro É ranger de dentes Infelizmente são regras Interessado em chamar inbox Dispenso curioso Gente isso aqui é É aluguel de casa Ou é regra pra conviver na cadeia Eu se eu fosse lá E eu tivesse que alugar pra mim Eu falaria assim Dona só me desculpe Mas eu não me sinto apto Pra seguir todas essas regras Eu sou rebelde Agora por outro lado Eu fico pensando Olha essa situação Não é porque que tá alugando um imóvel Que você é obrigado a ficar imóvel lá dentro Isso aí num apartamento querida Num apertamento Mas não vai alugar Porque se vocês vão beber É muita falta de decoração Não tem um vasinho de planta ali Não tem um tapetinho no chão Pra enfeitar o negócio Eu já fui alugar uma casa em Sorocaba Que a regra Era que não podia Ficar de dia Você tinha que trabalhar de dia E só podia ir na casa à noite Fiquei pensando Mas será que isso aluga pra duas pessoas? Eu não tô sabendo Há uma pessoa que trabalha no segundo turno Tá morando na minha casa Comendo a minha comida Usando minhas cuecas E eu nem ia perceber Vamos pro próximo aqui, Fubá Olha esse daqui, ó Alugo casa com dois quartos Não alugo pra crente Nem casal que tampa na porrada Quer dizer, casal que briga, né? Que a mulher gruda o marido de unha Nem com cachorro Nem com gá Nem criança Nem pra quem tem adolescente Quem que vai morar aqui, Jesus Cristo? Agora eu garanto pra você Que o anúncio desse Faz mais de ano que tá na internet Ninguém alugou Tá juntando pelo, Fubá Deve ser o anúncio da época de Moisés Mazaropi já tentou alugar essa casa E não conseguiu Porque ele não tinha criança Ele não tinha mulher Não tinha adolescente Vai ter 17 cachorros perdigueiros Daí não deixaram entrar Ah lá, ó esse Deve ser irmão do outro Que alugou o banheiro Só tem uma banheira Não banheira não Só tem uma cama Um computador em cima Deve ter um pinico debaixo da cama E se quiser comer, cozinhar Não tem jeito, querida Que peça no iFood Vá saber se não é a dona iFood Que tá alugando isso aqui Vamos ver o anúncio aqui Aluga-se quarto em apartamento Na Avenida Paulista Lindo quarto decorado Com ar-condicionado Em frente ao MASP Fica tudo próximo Inclusive os móveis, né? 1.500 mais 300 das contas Meu Deus do céu Aceita pet pequeno porte Quer dizer, pelo menos O pincher palatindo A vida dos outros Pode entrar ali Agora se esse cachorro pincher Já é brabo Imagina se ele for morar Num lugar desse Ele pega ódio Ele pega ranço Ele morde até a cara do dono Imagina, gente do céu Se a gente tiver com uma curseira Aqui alguma coisa No primeiro peito Você já despejado É você sortar a bomba Apaga a luz Fica três dias no escuro Imagina, você deita Numa cama dessa Você vira pra lá Bate a testa Vira pra cá Bate o joelho Vira pra lá Bate o dedão Aonde que guarda as roupas Debaixo da cama Com o cachorro e o pinico, né? Meu Deus do céu Tá parecendo Sabe aqueles filmes antigos De vampiro Que quando ele saia do cachorro Ele levantava reto Assim, ó É isso daqui, fubá Eu se fosse pra ver Essa casa pra alugar Eu ia pra cara do dono Fala assim, viu? Essa aqui é uma casa Ou é um túmulo? Imagina, ele virei corpo seco, né, meu amor? Não dá pra alugar essa casa Agora, vamos ver essa daqui, fubá Meu Deus do céu Ó o que que tá escrito no anúncio Mil e cem real Né? Já rodemos ali O problema não é morar numa casa tudo junto Se for tudo bem organizadinho Dá certo Mas querer cobrar mil e cem real, fubá É demais Eu já morei numa casa de um cômodo só Não é pro que eu sei Eu passava o pão de armaçou Porque a gente tem que organizar tudo, né? Mas não era mil e cem Suíte, kitnet, grande, espaçosa Totalmente independente Individual Contas inclusas Água, luz, wi-fi Mobiliado com cama, geladeira Fogão Colchão, guarda-roupa Chuveiro Máquina de lavar 20 minutos caminhando até o metrô Vai caminhando chornando pro metrô, né? Ah, e não aceita animais Agora, imagine, gente Você tá fritando uma coxinha ali E tem outra pessoa que tá no banheiro Com banheiro é pau a pau ali com a cozinha De repente, a outra pessoa que mora Então, vamos supor que tá morando em três A outra pessoa que tá na sala Escuta Você não sabe Se é alguém que acabou de jogar A coxinha na gordura Ou se foi Jesus Não vou nem falar, querida Que esse aqui é um canal de família, fubá É sim É o canal longo de família Por outro lado, eu se morava ali Eu já virava a geladeira pro lado da cama Que a hora que batisse uma fome Era só abrir a porta Não precisava levantar A parte boa é que é tão pequena Que você não consegue arrastar os móveis Pra poder limpar Quer dizer, você fica três meses sem pagar aluguel Quando dá madrugada do terceiro mês Você se muda, vai pra outra E vai trocando de casa, querida Porque não tem condição de limpar E você não vai morar na quiçaça A outra parte boa também Como que tá tudo junto A cozinha com o banheiro Você só abre o box Você pode tá lavando uma moça Enquanto você sorta um barro Por mil e cem reais, fubá Chega a ser pecado Uma pessoa dessa não vai pro céu É uma kit dente tão espaçosa Que eu não sei como que ele conseguiu Fotografar os cômodos Meu Deus do céu Se a pessoa morrer Ela não cai deitar Vou achar a pessoa agachada No lado do cômodo Meu Deus Olha aqui O que que eu achei Uma pessoa que comentou aqui, fubá Gente, eu já morei aí Chocada Aguentei só um mês Achei uma pessoa que morou ali, fubá Vamos ver os comentários Olha o cativeiro Que ela pagou pra viver Pagou a puta pra sair Rica O maior absurdo é o banheiro Ela falou assim Nem me fale Dá aflição Só de lembrar Mulher Se você morou nesse Muquifo E não pegou uma doença De chagas Ou uma dermatite Com o colchão mofado Você está imune A qualquer coisa A covid Perto disso aí Que você passou Uma dor de cabeça O que que era pior Cozinhar Do lado do banheiro Ou dormir atrás da geladeira No inverno é útil Olha, é verdade Gente, eu vou arrastar A geladeira pro meu quarto O pobre tem um aquecedor na casa E não lembra Como que nós nunca pensemos nisso? Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Se vocês gostaram Eu volto aqui, fubá Não acha mais aluguel Pra não olhar Como que pode a turma ser desse jeito? Não Ai, mas tem uma necessidade A gente aluga, né, fubá A gente ou aluga esse lugar Ou fica na rua Mas devia ter lei proibido As pessoas de cobrar caro Num lugar desse O problema não está no moral O problema está no tanto que paga Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo por seis Dê uma fuçada Como quem não quer nada, fubá Traga sua vizinha pra cá Fala assim, olha Ele está mostrando umas casas aqui, ó Que eu adoraria que você fosse morar E saísse de perto da minha vida Aqui do lado tem dois vídeos Que você assistia Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu De graça a Deus O lugar você mora Porque, olha Tem lugar que é difícil, né? Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau